Alô, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu sei que o foco é total no jogo contra o Cruzeiro, eu sei que o foco é total nessa decisão que a gente tem pelo Campeonato Brasileiro, toda a mobilização da torcida, mas no final das contas eu acho que quando o assunto é SAF, a gente precisa também trazer aqui pra repercutir, pra falar sobre algo que influencia diretamente no futuro do Atlético e acho que existe muito essa curiosidade, essa vontade do torcedor realmente saber pra onde está indo a SAF do Atlético, quais são os passos que a SAF do Atlético vem dando e eu venho apurando durante muito tempo e eu tento apurar sempre com muita responsabilidade porque eu sei que é um assunto que mexe muito com a expectativa do torcedor e eu não vou ser irresponsável aqui com vocês de trazer informações que não foram checadas uma, duas, três vezes, beleza minha rapaziada? Então assim, eu acho que o primeiro ponto que o torcedor do Atlético quer saber é hoje existe a conversa com algum investidor pensando em adquirir a SAF do Atlético e a resposta é não. O Atlético nesse momento teve algumas sondagens, é verdade, tiveram alguns grupos, alguns empresários que vieram tentar entender as condições de negócio do Atlético pra se tornar essa SAF, pra buscar esse investidor, esse parceiro, mas concreto hoje não existe nada. A SAF do Atlético é uma SAF que, pelo que me falaram, ela tem poucas chances de ser concretizada nos próximos tempos porque é uma SAF que o clube ainda não sabe muito o que quer envolver nessa questão da SAF em relação à estrutura, em relação a controle, em relação a vários fatores. então o investidor ele chega pra negociar com o Atlético, ele senta pra negociar com o Atlético e o que eu ouvi é que o investidor ele sai mais confuso do que ele chega. Então mostra que o Atlético ele ainda não entendeu o modelo ideal de SAF, entendeu o modelo que vai ser atrativo pro clube vender parte do controle do futebol, ou o total do controle do futebol. Então, assim, é uma notícia que pode desanimar muito o torcedor, mas eu acho que faz com que o torcedor ele tenha o pé no chão nesse sentido. Acho que faz com que o torcedor tenha o entendimento de tudo que tá acontecendo num cenário que, em muitos momentos, ele acaba sendo obscuro. Aí eu tenho outra informação pra vocês, gente. Gente, nunca existiu nem de grupo City, nem de grupo Bordeaux, nem de grupo nenhum, nunca existiu nenhuma proposta pela SAF do Atlético. Nenhuma, gente. Isso foi uma apuração que eu fiz de forma minuciosa. Você teve, volto a dizer, vários personagens, vários players do mercado tentando entender o que seria necessário pra adquirir a SAF do Atlético. Mas proposta concreta em cima da mesa, eu te ofereço 700 mil. Isso ainda não aconteceu. Então, assim, conversando com algumas pessoas, o entendimento é que nem na próxima temporada o Atlético pretende resolver esse cenário. Nem na próxima temporada o Atlético acredita que esse investidor vai chegar. Até porque o Atlético, nesse momento, ele tenta a captação desse investidor por outros parceiros, não mais o Bank of America. Então, assim, é um momento de vários ajustes pra que a gente encontre alguém que realmente queira comprar o barulho do clube nas condições do clube. O Atlético, ele é um clube muito criterioso pra escolha desse investidor. O Atlético bota muitos parênteses pra que esse investidor, ele possa chegar. Beleza, minha rapaziada? Então, assim, acho que são informações importantes num momento muito especulativo e, assim, respeitando a apuração de todos, mas trazendo a minha apuração também. E acho que, assim, minha apuração, ela passou por muita gente pra ser o máximo confiável pra vocês. Agora, trazendo a opinião, eu tenho muita dificuldade de ver o futebol brasileiro recebendo mais safes. Eu sei que existe um grupo saudita olhando alguns clubes do futebol brasileiro, nenhum dos principais clubes, mas alguns clubes do futebol brasileiro. Mas eu ainda acho que é muito mais provável hoje a gente ter um movimento parecido com a 777 saindo do futebol brasileiro do que tendo gente entrando no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, volto a dizer, é um mercado pouco atrativo pras safes. É um mercado que não tem nenhuma liga, gente. Vocês têm noção do que é isso? O futebol brasileiro, ele não tem nenhuma liga. Porque se você for parar pra pensar, os maiores centros futebolísticos do mundo, você tem a, pô, a Premier League, você tem La Liga, você tem várias instituições que gerenciam o futebol. Você quer instituição com menos credibilidade no mundo dos negócios hoje, que é a CBF? Que é quem comanda o futebol brasileiro? Então, assim, é muito pouco atrativo, é muito pouco sedutor você chegar no futebol brasileiro e investir muita grana num clube. Porque se você for parar pra pensar, hoje os pontos de safes do futebol brasileiro são basicamente três. que é Botafogo, Cruzeiro e Bahia. Bahia é um projeto de captação de talentos do Grupo City. Beleza, aí pode acontecer. Você pode levar em consideração que o Pedrinho é um torcedor apaixonado. Como, por exemplo, você tem um menino no galo. Aí, beleza, a Leila no Palmeiras, que é muito mais um mecenato do que uma safe. E você tem a questão do John Textor no Botafogo, que todo mundo sabe que, beleza, o John pode estar extremamente engajado no projeto do Botafogo e parece que ele quer fazer de tudo pra que seja um projeto bem sucedido. Mas não é um projeto que traz lucro pro John Textor. Não é um projeto que traz um retorno financeiro. Então, assim, a questão das safes parecia que ia vir como uma onda avassaladora. E digo mais, pro Atlético, nesse momento, volto a repetir, o Fair Play financeiro é mais importante que essa. O Fair Play financeiro controlando esse mercado inflacionado do futebol brasileiro bota o Atlético, que já funciona nesse modo de Fair Play financeiro, pra competir de uma maneira muito mais justa. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço e é isso. Não sei se eu decepcionei vocês, não queria que decepcionasse, mas é isso que a gente traz aqui pra nossa resenha. Valeu?